Fala, rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Pouquinho sumido, porém trabalhando para trazer novidades para vocês. Passando para avisar que você já pode ir nas plataformas digitais, por exemplo, suamusica.com, palco mp3, enfim, nas plataformas digitais e curtir nosso mais novo trabalho, Faldas Corações, agora de cara nova. A gente procurou incrementar nesse novo trabalho uma sonoridade diferente. Cara, o resultado ficou muito bacana, eu fiquei muito satisfeito com o final do produto. Olha só, mandar um abração aos nossos parceiros, Nildo, abraço meu irmãozinho Nildo e Arnóbio Fernandes. Vou soltar aqui algumas canções, alguns trechinhos, para que o pessoal possa sentir como é que está ficando, como é que ficou o trabalho, na verdade. O nome da canção se chama Taca Taca. Olha aí! Vamos! Escuta só! Viu o Sabadão? Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma! Aquele abraço para a galera do Trilhação! Vem, coração apaixonado! Alô, Matheus, Gael! Alô, Maria Cília! Para você! Para você! Maravilha! Essa aqui é mais um de trabalho, viu? A nota da canção se chama Chantagem! Isso, coração isso! Escuta aí! Sinceramente eu não entendo a sua intenção Me ama, me desama, vivo e faz depressão Chantagem, sacanagem, é você brincar com o meu sentimento A todo momento Quando eu esperava os seus estresos receber Maravilha! Maravilha! Estou feliz e mando um beijo pra você Espero que encontre o que você procurou Porque só vai colher o que você... É verdade, é verdade! Cara, ficou muito bom o trabalho Muito bacana mesmo Deixa eu ver mais um aqui Acompanha nos stories Segue Sua Roda dos Corações Lá no Instagram Mais um aqui, ó Mais um quebala Mandar um abração especial Meu parceiro Meu maestro Júnior Dias Vamos que é bom demais! E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro Bora mais um, bora mais um Vem! Em nome É JV Entretenimento E Repórter B Show! Ficou show, ficou show! Todos os corações Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nas luzes Agora é só conseguir Bora mais um aí Bora mais um Bora com o refrão É de lado, empino O rabo, caramba Gostoso, manhinha, goza Alô, não dou pressão Eu vou ser no Doutor Pressão Ah, não dou pressão Ah, não dou pressão O romântico e batidão A mistura que deu certo Eu sei que tudo nessa Banda Bora mais um aí E agora tá aqui Bora pro refrão, pro refrão Eu sei que quando te encontrasse Ia tremer Oh, musica! Você é o quê? Você é o quê? Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha Gente, passa lá e confere Suamusica.com Palco MP3 Ficou muito bacana O CD ficou muito, muito bacana Falta os corações De cara nova Parceiro Nildo Parceiro Anóbio Tamo junto, meu irmão Vamos embora! Eita musicão! Também te apaixonada! Alô, meu parceiro DJ Jonathan Alô, pal BSD E agora tá aqui